Olá, eu sou o Newton e tem até uma coberta ali na minha cama e eu vou gravar um cara provavelmente tentando me escamar, tá bom? Eu vou pedir que eu tô caindo dessa desse cara aqui, eu vou traduzir pra vocês o que tá acontecendo, né? Olha só, já apareceu mais um me mandando mensagem. Eu avisei lá no chat do Discord que eu realmente passei por um problema, né? 21 PVUs que eu deveria ter conseguido converter não apareceram na minha carteira e falei que nenhum mod veio falar comigo e tudo mais. Beleza, agora se liga. Veio esse cara aqui me mandou mensagem e falou Oi Newton, que problemas você tá tendo? Eu falei, eu troquei 21 PVU, mas sumiram na minha carteira. Aí ele falou, gentilmente, espere um pouco enquanto eu vou checar a base de dados, né? Vou procurar por esse bug de transação aí que a gente teve, que você teve. Cê não. Aí apareceu mais um que falou, kindly resolve your issues here. O cara falou, eu acho que esse cara nem tá falando de... nem tá falando de certo, tá ligado? O cara tá mandando dois espaços por letra. O cara deve ser alguém que nem um gay sabe falar direito. Vamos lá. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Eu tentei trocar 21 PVUs yesterday, ontem, mas eu... Você respondeu. Falei pro cara, eu tentei trocar 21 PVUs e sumiu da minha carteira. Vamos ver o que isso aqui vai falar. Sua conta precisa ser resincronizada para arrumar o bug, né? A gente vai gerar um link encriptado pra você resolver o seu bug. E tá falando aqui. Espera enquanto a gente gera o link. Esse link aqui, end to end, é tipo... acho que é peer to peer, a mesma coisa, sabe? É meio que me conecta diretamente com o cara que me manda esse link, entendeu? Então, se eu meter o dedão nesse link aqui, galera, vocês podem ter certeza que tudo que tem na minha carteira vai embora. Vai pro lixo, entendeu? Então, vamos ver. Vamos tentar se divertir com esses dois carinhas aqui. Não vamos clicar em link nenhum, beleza? E... Mandar a denúncia lá pra galerinha no... Nosso querido PVU. Se aparecer gente mandando mensagem pra vocês assim, galera, vocês tiram print e mandam na sala de denúncias aqui no... Vou responder o cara pra não parecer que eu vou dar um vácuo nele, ó. Tô falando aqui o quê? Vamos lá. Plant vs. Undead. Vocês vêm aqui em SpamReport, tá? E denunciem o cara tentando... Passar a perna em vocês, né? É isso. É isso. O cara não vai mandar mensagem logo, não, velho. Tô sem paciência, já. Vamos ver o que vai sair disso aqui. Vamos ver aqui se tem outro cara, ó. Brian Jerry. Brian Jerry. Não é o mesmo cara que o povo tá postando aqui. É outra nota. Outra conta. Beleza. O cara respondeu. Nossa, olha isso, cara. O cara me mandou o link e falou, por favor, nos conte se isso... Se foi uma coisa que aconteceu, se teve sucesso, né? Ou se deu algum erro, já que a gente não pode saber aqui desse lado, né? Aí eu falo, olha só. Tire um print screen... Tire um print da... Tira um print uma hora que você estiver pronto, né? Manda o print aí uma hora que você estiver conectado, você clicar nesse link aí. O que a gente vai fazer? Vamos pesquisar uma foto... Uma foto... Sei lá. Nós podíamos procurar uma foto bem... Mas se eu pegar uma foto bem ruim, tipo, uma foto ruim mesmo pra mandar pra esse cara... É... Eu não posso postar o vídeo, saca? Então a gente vai procurar qualquer coisinha ali, ó. Vamos fazendo o paint. Já sei. Vamos pro paint. Vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Pincéis. Pincéis, tamanho. Vamos aumentar o tamanho. Vamos falar aqui, ó. Pincéis. 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 Vamos desenhar uma recadinha. A gente vai salvar isso aqui como Screenshot Underline 090012 A gente vai salvar aqui Na nossa área de trabalho E aí a gente vai mandar pro cara depois Vamos salvar Screenshot Uma vez que a gente salvou o nosso querido screenshot A gente envia O screenshot aqui pro cara Vamos ver o que o cara vai fazer Se ele vai denunciar a gente Assim que eu fiz o negócio pro cara Vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente Ele nem viu cara Ele nem viu o print Eu tenho certeza que ele nem viu o print Ele falou pra gente esperar Mano Os caras querem pagar De dev De desenvolvedor De não sei o que Mas os caras não sabem escrever Olha isso Fale Tá ligado O cara Nossa Vou tirar o print aqui Acho que não tem problema Eu vou mostrar Se ele é legal cortar Isso aqui Não é mais Foda-se Ai Deus Muito bom Oi Como vocês estão Gente Eu esqueci Quer ver Gente Eu realmente esqueci Porque Simplesmente Eu Deletei o cara Deletei o cara Aí O que acontece Denunciei aqui O print do cara Depois que eu mandei isso aqui Ele ainda falou Parece que ele conversou Como se ele nem sabia O que eu tinha falado pra ele Parece que ele nem viu a imagem Sabe E aí Ele falou Ah Por favor Diga Clique no link Não sei o que Blá 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 E aí Eu não cliquei no link Obviamente Então vocês tomem muito cuidado Quando vocês estiverem falando Em servidores Servidores de Discord Principalmente Porque Os caras Vai ver Vai na maldade mesmo Tentar meter a mão Os homens na sua carteira Beleza E o interessante seria Se você não Não fosse nessa Se você não fosse aí Nessa de meter a mão Na carteira dos outros Quer dizer Não deixar os outros Meterem a mão na sua carteira É isso Mas é isso Gente Tomem muito cuidado Papai Amem Amo vocês E eu vou comentar O novo white paper Deles também Eles fizeram Algumas alterações Nas coisas E vai ser bem Interessante Para a gente Falar o que eles fizeram Nesse white paper E depois eu vou comentar O que eles vão falar No AMA também Então eu vou assistir ali Para ver depois Quando eles fizerem Para fazer o vídeo Com todas as notícias Para vocês aí Que não acompanharam O AMA Que foi a conversa Ou então Para quem não entende Inglês também Bom gente É isso Papai Amo vocês Fiquem com Deus Da próxima Foi só um vídeozinho Para descontrair E deixa o likezão Comenta aí Blá 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 E aquela coisa E é nóis E é nóis E é nóis Vamos lá.